O mundo nunca quis acreditar Que Cristo um dia sobre as nuvens vem O homem pode na lua chegar Pra se cumprir o que na Bíblia tem A terra toda pode estremecer E as estrelas podem até do céu cair Em sangue a lua breve vai se converter Antes disso acontecer, escabe a alma tua Ainda é tempo pra você se arrepender Antes do homem fazer o caminho para a lua Pois a ciência cada vez aumenta mais Lá na lua ninguém vai, sabe a alma tua O mundo espera a vida melhorar Mas não procura Deus obedecer A caristia só vai se acabar Só quando Cristo lá do céu descer A profecia tem que se cumprir E o milênio de Jesus não tardará Pra Deus que mundo o Senhor vai destruir Os cristãos irão partir para o eterno lar Ainda é tempo pra você se arrepender Antes do homem fazer o caminho para a lua Pois a ciência cada vez aumenta mais Lá na lua ninguém vai, sabe a alma tua Senhor meu Deus, salvai o meu Senhor meu Deus, salvai o meu Tem compaixão dos filhos contra os pais Talvez não chegue a completar dois mil A tua igreja para as nuvens vai Porém o dia ninguém sabe terá A fane aumenta e o povo continua A desprezar o santo de Israel É melhor entrar no céu do que entrar na lua Ainda é tempo pra você se arrepender Antes do homem fazer o caminho para a lua Pois a ciência cada vez aumenta mais Lá na lua ninguém vai, salve a alma tua